O circuito, na fiação do próprio pendente, estava desencapado fechando o curto, né? Então eu refiz o isolamento, religuei a chave, não tem curto. Agora aqui tem que trocar por disjuntor. Parece que esse aqui é o disjuntor geral, esse é o geral, e esses dois são secundários. Então seriam três disjuntores. Aqui é unipolar, né? Monopolar, monofásico. Aquela chave lá está tão ruim que ela não encaixa mais, já teve soldor o encaixe lá, está só encostado. E fazer uma tabelinha aqui, né? Identificando os setores, né? Vou passar o... Olha aqui, ó. Isso aqui é do tempo que o Cristóvão Colombo passava aqui na Enseada de Botafogo com as caravelas Santa Maria, Pinta e Lina. Isso aqui é do tempo que a minha avó pulava a Amarelinha. Misericórdia. Isso não existe mais não, cara. Fusil de rolha. Fusil de rolhar. Fusil de rolha. Fusil de rolha. Fusil de golfe. Fusil de rolha. 30 amperes cada um, passando pela fase e pelo neutro. Desligamento simultâneo. Segurança total. É o que o DR faz, né? Corta o neutro e faz ao mesmo tempo. Ele já está queimado, a TV curto, entrada monofásico, neutro, fase. Aqui já está tudo sob controle. Agora já posso tirar a chave. Vamos ver como ela está por baixo. A conexão de um cabo, de um fio rígido, antigo, com o cabo flexível moderno, tem que ser muito bem feita. Senão vai dar ponto quente e sinabre. Ficando do jeito, hein? Aqui eu poderia ter colocado um pedaço de pente monofásico, mas não quis. Ali não coloquei terminal ilhóis, porque são fios rígidos. Aí é enfeitar o pavão, né? Americano usa o fio rígido direto. Direto no esmore. Aqui eu poderia ter colocado o terminal ilhóis nesse cabo flexível, mas também não quis e também não estou com alicate e não achei bem não fazê-lo. Esse quadrinho não tem geral. O geral é lá embaixo. Antes que me pergunte por que eu não coloquei o geral, porque a cliente não quis. Ela falou, tire uma chave, duas, três chaves e coloque três disjuntores. Nada disso. DR, DR, tá doido? DR, infiação velha. Sem condições. Ó, perfeito. Quando isso aqui está derretido, escorre ponto quente, ó. Perfeito. Isolamento perfeito. Isso aqui, meu querido, não tem zinabre, não tem folga. Isso aqui já vai... Fabricante Apolo, não sei nem se isso ainda existe. Quem souber, deixe aí nos comentários. Louça, grossa. Meu querido, isso aqui é pra durar 500 anos. Certo? Pra durar 500 anos. Tô trocando, mas tá perfeita. A conexão de um cabo, de um fio rígido, antigo, com o cabo flexível lá dentro, tem que ser muito bem feita. Senão vai dar ponto quente e zinabre. Tá ficando do jeito, hein? Aqui eu poderia ter colocado um pedaço de pente monofásico, mas não quis. Ali não coloquei terminal ilhóis, porque são fios rígidos. Aí é enfeitar o pavão, né? Americano usa o fio rígido direto. Direto nos morre. Aqui eu poderia ter colocado o terminal ilhóis nesse cabo flexível. Mas também não quis e também não estou com alicate e não achei bem não fazê-lo. Esse quadrinho não tem geral. O geral é lá embaixo. Antes que me pergunte por que eu não coloquei o geral, porque a cliente não quis. Ela falou, tire uma chave, duas, três chaves e coloque três disjuntores. Nada disso. DR, DR, tá doido? DR, infiação velha. Sem contar. Aqui no Rio de Janeiro é obra para todo lado. Cada condomínio tem 10, 20 apartamentos sendo reformados. Vamos isolar isso aqui. Tá resolvido. Tchau, tchau, tchau.